Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui nós temos um caso de uma manutenção muito importante para se fazer no pinheiro enxertado. Viu o que acontece? O pessoal planta o pinheiro enxertado, deixa ele lá e meio que abandona, então ele precisa ser feito essas ações para ele ter sucesso. E a que mais a gente recomenda e a mais perigosa de não ser feita é essa, que está mostrando aqui. O enxerto teve o seu cavalo dominado novamente e isso é um risco muito grande, porque se o cavalo dominar, o enxerto vai ficar obsoleto ou mesmo vai ficar para trás, não vai desenvolver e não vai acontecer o fenômeno da produção para dois, três primeiros anos. É muito importante que o pinheiro seja sempre mantido limpo, feito o coroamento, que não é o caso dessa planta aqui e feito de três a quatro adubações por ano. Isso vai fazer com que ele se desenvolva rápido e de um tempo para frente ele vai por conta. Mas é muito importante nos dois, três, quatro, até cinco primeiros anos fazer o coroamento e fazer as ações que nós vamos sugerir nesse vídeo. Então esse coroamento que a gente faz é muito importante, porque essas braquiárias ou outras ervas daninhas, elas roubam muito os nutrientes da terra. Então, como eu disse nos primeiros anos, vamos manter limpo toda essa volta. E agora eu vou ensinar para vocês como se faz a adubação de cobertura. A gente sempre faz um pequeno, uma pequena regra. Toda árvore quando ela se desenvolve, as raízes de absorção de nutrientes, elas não estão aqui perto do tronco. Ela já se desenvolveu e ela está mais ou menos nessa periferia do galho. O que a gente recomenda? Fazer pequenos buracos, de acordo com essa medida da periferia, de dois a três palmos. Eu, do eixo do tronco, eu faço sempre três, pode fazer quatro. Você faz esses três buracos, para quê? Para não haver desperdício do adubo, porque o adubo, em contato com o ar, ele é volátil. Ou mesmo, com a lixiviação, você vai perder 50% sempre do adubo. Então, você coloca dentro de um buraquinho e ele vai ficar agindo ali. Essa aplicação, a gente está sugerindo de três a quatro vezes por ano. De três em três meses ou de quatro em quatro meses. Uma medida que eu gosto de usar muito é um copinho de café. Você pode usar meio copinho de café ou até, quando a planta estiver mais desenvolvida, bem em um ou dois anos, um copinho cheio. A adubação, que a gente está recomendando, 4148, que é um adubo mais barato e mais fácil de se encontrar, e o 101010. repare que a gente colocou dentro do buraco aqui, o adubo. Se puder fechar, melhor ainda, tá? Vai se evitar. E com a água, lixivia e com o excesso de sol e umidade, também ele volatiza. Esse adubo vai descer lentamente e vai atingir as raízes brancas, que são as perfeitas, que pegam os nutrientes. Um nutriente muito importante, matéria orgânica, tem micro e macro ali misturado. Colocar de um a dois quilos também. Sempre na cobertura, espalhando, bem curtido, para não acabar ferindo o cauda. Agora, o mais importante desse vídeo, é a limpeza do pinheiro enxertado. Ainda há tempo para nós salvar essa planta. Então, percebam que esse galho maior aqui, ó, é o cavalo. O enxerto foi dominado pelo cavalo. Então, de cara aqui, nós já eliminamos esse galho aqui. Tira o galho, eu vou limpar ele aqui, vou fazer duas vezes, porque ele está grosso. Sempre cuidando para não afetar o enxerto. Aqui também, eu recomendo para não acontecer isso, já eliminar os galhos também do cavalo. E isso a gente já ensinou em outros vídeos o quanto é importante fazer, porque daqui para frente nós teremos só um enxerto. Essa aqui é a planta correta, o enxerto está aqui, esse vai ser o pinheiro. Daqui para para baixo, não temos interesse mais em crescimento. Às vezes você tem uma chacra, uma propriedade que você não vai muito tempo, você se assusta com o crescimento. Quando você vê, ela já dominou. Então, sempre vem dar uma olhada, tá coroadinho, olho na manutenção, na adubação e nessas portas. É essencial para o sucesso do pinheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.